Concedo a palavra pelo PSOL do Rio de Janeiro, nobre líder, deputado Glauber Braga. Obrigado, presidente. A gente está, inclusive, fazendo uma transmissão ao vivo, nesse momento, sobre a repercussão do processo e da renúncia de Eduardo Cunha. Nessa cadeira, Eduardo Cunha não senta mais. Mas é muito importante que a gente diga, nesse momento, onde se discute a sucessão, é que a gente tem que manter a atenção. Esse tipo de manobra, onde o governo, ilegítimo, interino, faz um acordão para salvar Cunha da cassação no plenário, é o que nós não podemos permitir. Ontem, lá na Comissão de Constituição e Justiça, o parlamentar que apresentou o relatório do recurso tinha acabado de indicar cargos no governo Michel Temer. Aí apresenta um parecer favorável ao recurso de Cunha. Que Cunha, Temer e companhia não pensem que essa renúncia vai fazer com que a gente deixe de trabalhar pela cassação de Cunha nesse plenário e pelo Fora Temer, não ao acordão. Muito obrigado.